Após anos de espera, finalmente a ciclovia da Avenida João Pinheiro será ampliada até o terminal rodoviário na zona oeste de Poços de Caldas. As obras já começaram e devem ficar prontas entre 30 a 40 dias. Iniciamos aqui os preparativos para que sejam feitas as melhorias aqui na ciclovia. Uma vez que essa parte aqui que pega aqui da rua São José até o shopping ainda não está concluída. Quer dizer, tínhamos apenas uma calçada, agora estamos aqui ampliando para que se faça aqui uma verdadeira ciclovia e uma calçada de pedestres aqui adequada. A intenção é que se chegue lá até o shopping aí, provavelmente aí dentro do prazo máximo entre 30 e 40 dias. Há 12 anos, a Associação dos Ciclistas de Poços de Caldas aguarda pela continuação da ciclovia, principalmente com o aumento do número de adeptos ao esporte na cidade. Essa obra é muito importante porque a João Pinheiro se limitou num espaço pequeno de prática de atividade com segurança, vamos dizer assim, que é a parte onde todo mundo conhece da ciclovia e onde o pessoal caminha e corre. Então com essa ampliação vai ser melhor porque as pessoas vão começar a caminhar e pedalar com mais segurança e ter uma área maior realmente para a prática desse esporte. A gente vê um número expressivo de ciclistas aumentando em postos de causas, não só em postos de causas, mas no Brasil todo, por conta dessa pandemia, onde as academias fecharam, os parques fecharam, então todo mundo foi ou para o lado da caminhada ou para o lado da corrida. Então é fundamental essa atenção para os ciclistas, haja visto um crescimento de quase 200% nesses últimos meses que a gente vem percebendo, né, vem observando isso daí. Após a finalização da obra, o Demutran ficará responsável pela sinalização e assim garantir a segurança dos ciclistas e principalmente pelos pedestres que caminham ou correm pela Avenida João Pinheiro. É importante dizer que foi um projeto traçado a algumas mãos, principalmente com a Secretaria de Planejamento, Serviços Públicos e também Secretaria de Obras. Então o Demutran entra como parceiro seguindo o projeto da própria pista, né, da ciclovia. E aí, de acordo com o que foi estipulado pelo engenheiro de trânsito do Demutran e também da Secretaria de Planejamento, nós faremos a pintura em conformidade com a legislação existente, já existente no CTB e também com o projeto estipulado. A sinalização, ela consistia em placas, né, em placas que a gente chama de sinalização vertical para orientação dos ciclistas e também dos pedestres e também do fluxo de pedestres logo ao lado da pista. Então nós faremos a divisão da pista, da pista e da ciclovia e também a sinalização com placas e de orientação aos pedestres. O coordenador-geral da Associação dos Ciclistas de Poços de Caldas destaca a importância da ampliação da ciclovia e espera que a obra continue após a Avenida Mansur Fraia. A gente precisa que chegue até lá e de lá seja sinalizado ou seja até mesmo através do DR colocado uma ciclovia na subida da Mansur Fraia para dar mais segurança aos ciclistas que por lá passam sempre, né. Com a imagem de Márcio Pinto, reportagem de Letícia Fagundes.